Para elas, para o Júlio, para eles todos, para vocês, para o Júlio... Sois todos juntos. E aí, vocês? Contar pessoal, vamos dar início à entrega dos preços de São Paulo. E o prémio de Cosplay Mais Divertido vai para... Ganharam o Cosplay Mais Divertido. Ela te deu um louco. Elas ganharam o Cosplay de grupo mais divertido. Ela partiu uma coisa que estudo sentindo a ver. E o prémio na categoria de melhores semelhanças vai para... Inês da Fonte. 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 Obrigada. Alguém tem que me encerrar? Não? O prémio na categoria de melhor execução vai para... Inês da Fonte. O prémio na categoria de melhor presença vai para... Escárcio Freira. Vem cá, Cárcio Freira. Vem cá, Cárcio Freira. Ah, ok. Muito obrigado. E a menção ao rosa na categoria de melhor desempenho E a menção ao rosa na categoria de melhor desempenho E a menção ao rosa na categoria de melhor cosplay de grupo vai para... E a menção ao rosa na categoria de melhor desempenho E a menção ao rosa na categoria de melhor inscritibilidade E a menção ao rosa na categoria de 8x muda deapons masculinos e senão será difíceis de melhor desempenho E a menção ao rosa na categoria de melhor ser de maior en・・ E na categoria de melhor gosto de lei feminino, o prémio vai para... Ana Carolina Paula Não temos mais prémio para...